olá sejam muito bem vindos eu sou josias e você está no canal loucos das plantas e hoje eu trago uma grande dica de economia para você sabe essas ervas daninhas essas trepadeiras que ficou crescendo aí nas rachaduras das nossas casas são muito indesejáveis e às vezes a gente tenta comprar um produto porém o produto para retirar isso daqui é muito caro e retirar com a mão dá muito trabalho então hoje aqui no canal você vai aprender a fazer um produto caseiro que vai eliminar rapidamente tá todas essas ervas daninhas não somente essas tá como qualquer erva daninha que tiver aí na sua casa tá certo então fica até o final do vídeo para você aprender essa super dica e claro se você não é inscrito no canal clique no botão aqui embaixo para você fazer a sua inscrição e claro já esmaga no like compartilha esse vídeo com seus amigos tá certo então vamos para o vídeo então para a gente começar a fazer o nosso mata erva daninha caseiro a gente vai precisar de 500 ml de água essa receita que eu vou passar para vocês é para 500 ml de água tá certo se você quiser mais né uma maior quantidade é só você ir dobrando a receita tá certo então vamos lá para 500 ml de água agora vocês vão pegar um funil tá tá aqui primeira coisa que vocês vão utilizar é o sal tá o sal de cozinha então ó vocês vão pegar uma colher de sopa de sal colocar aqui agora vocês vão pegar o bicarbonato de sódio também iremos pegar uma colher de sopa do bicarbonato então aqui eu tenho meia e aqui mais meia então uma colher de sopa do bicarbonato de sódio e agora vocês vão precisar de detergente de louças tá esse daqui vocês vão utilizar cinco colheres do detergente de louças então ó um dois três três quatro cinco o detergente tá o detergente de louça neste sabão ele vai servir para fixar tá ele vai fixar essa mistura que você está fazendo né aonde você jogar o detergente ele vai fixar né o sal e o bicarbonato de sódio tá para fazer aí secar secar o seu mato né ou a sua erva daninha aí que está na sua casa qualquer tipo tá de mato né de erva daninha indesejada agora vamos colocar mais um pouco de água vamos mexer vamos mexer essa mistura descer está aí temos aqui agora vamos fechar vamos fechar o borrifador agora muito importante ó vocês verifique que o sal ele está aqui embaixo tá agora vocês vão ter que misturar muito bem para dissolver senão vai acabar entupindo o seu borrifador tá então vocês chacoalhem muito bem então temos aqui ó esse tipo de trepadeira aqui na minha região ela se prolifera muito rápido isso daqui é uma praga tá certo então para a gente eliminar esse tipo de praga aqui para a gente secar a gente vai pegar aqui ó o nosso e aí mata erva daninha caseiro vocês vão chacoalhar muito bem então vocês vão aplicar o que que vai acontecer depois que você aplicou depois de em torno de cinco dias vai começar a secar ele vai mudar de cor vai ficar roxo marrom então vai ficar seco vai ficar desse jeito aqui ó está aqui ó depois de cinco dias a gente vai ter este resultado aonde você jogar este mata erva daninho caseiro em cinco dias todas as ervas daninhas ficarão ó desse jeito aqui ó completamente seco tá certo então ó façam aí na casa de vocês e claro né procure utilizar quando tiver a maior incidência de sol tá se chover você não pode ser tem que utilizar tem que utilizar quando não estiver chovendo tá e quando tiver a maior incidência de sol façam aí e vocês vão tirar a prova isso daqui vai matar erva daninha em apenas cinco dias eu espero que vocês tenham gostado um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau